Fala moçada, Palavrão no ar, seja bem-vindo ao canal de literatura, língua e texto aqui. Hoje eu falo um pouco sobre algumas leituras que eu fiz em 2018, porque este ano está nos deixando. É o ano da fundação do Palavrão, que terá gloriosos anos pela frente. Desde já agradeço a companhia de todo mundo que está aqui, que está no Instagram, que está no Facebook, nos acompanhando. Foi um prazer fundar esse canal, levantar esse canal, junto com o Cleus Assecato e o Gordo, que edita todos esses vídeos aqui. Bom, não esquece que em janeiro temos o desafio Palavrão e a gente começa falando de quatro contos. Então, a gente lê os contos e aí eu gravo o vídeo e trago para vocês aqui para a gente discutir. São quatro autores diferentes, dois brasileiros e dois de fora. Começamos com Machado, depois Clarice, vamos para Tchekhov e a Itália, representada por Ítalo Calvino. Então, dá uma olhada lá no Instagram, onde estão todos esses dados e essa agenda de leitura para janeiro de 2019, a gente começar com tudo. Feliz ano novo, muito obrigado. Depois do Bip, a gente fala sobre essa pilha. Palavrão no ar, galera. Tudo bem com vocês? Hoje eu vou falar sobre essa pilha aqui, algumas leituras que fiz em 2018, já que hoje é o último programa deste ano incrível. 2018 se fechando, gente. E aí, quais são as leituras que você fez? Por favor, escreve pra gente aqui, escreve, conversa comigo, não me deixa sozinho. Fala o livro, o grande livro de 2018 que você leu. Não esquece também de se inscrever nesse canal e impulsionar. Manda um joinha e manda pra todo mundo que você gosta, que você conhece, que gosta de falar sobre língua, texto e literatura. Palavrão é um canal pra isso. Começamos esse ano e começamos muito bem. Quero agradecer já de entrada a todos vocês que estão aqui no canal e que aguentam eu e Cleusa ser gato durante esse tempo, esse curto tempo, né? É, mas já é valoroso. Cara, voltei pro Drummond. Drummond é sempre o Drummond. Eu gravei um vídeo aqui falando do Bandeira. O Bandeira tá mais pra baixo aqui, tá? Uma coletanha do Bandeira que caiu na UFSC. Tá aqui. O Bandeira é o meu poeta de coração. Mas o Drummond começa a ganhar muito espaço também nisso, né? É uma poesia diferente a dos dois. E são grandes novas. Gente, tem uns troços que eu penso que os alunos, às vezes, né? Fica um ranço de ensino médio, às vezes, com relação a esses poetas. Mas são grandes poetas pra vida. É isso que deveria ser ensinado nas escolas, enfim, em todos os lugares. Que esses caras não são matérias de fazer prova e daí você enche o saco deles. Não, não. Esses caras são pra te acompanhar a vida toda. E o Drummond é um poeta pra vida toda. Pra te acompanhar, pra crescer com você. A sua leitura vai mudando. O mundo em que você vive vai mudando. Você vai mudando. E o Drummond tá sempre ali podendo te falar alguma coisa. A poesia serve pra isso. Então, muita poesia pra 2019. Eu li O Sentimento do Mundo. E do Bandeira eu li Melhores Poemas. Que, inclusive, tem um videozinho pra vocês aí do Melhores Poemas do Manuel Bandeira. O meu poeta de coração. Beleza? O que mais que foi de poesia? O grande poeta, nosso grande poeta contemporâneo, lançou livro em 2018. E eu, claro, li e não fiz vídeo ainda, mas prometo. Nenhum Mistério, Paulo Henrique Esbrito. Esse homem aqui é sensacional. Certo? O grande poeta. Paulo Henrique Esbrito, por favor, conheça. Começamos cheios de poesia. Aí vamos pra algumas coisas pra se pensar. Pra se pensar o século XXI, né? Uma mensagem para o século XXI. Lá do século XX, o Isaiah Berling nos conta nesse livrinho da editora Ayné. Que é simpática pra caramba essas edições aqui. Com textos muito bons, tá? Eu já li outras coisas deles. E é sensacional. Outro livrinho deles é esse aqui, ó, do Georg Steiner. Aqueles que queimam livros, tá? E a importância dos livros e como eles enchem o saco dos autoritários. Pensar enche o saco de qualquer autoritário. Perfeito? Então tá aqui. Aqueles que que queimam livros, Steiner. E o Isaiah Berling com uma mensagem para o século XXI. Duas grandes leituras que eu fiz. Milton Ratum. Nunca pode faltar na sua estante. A noite da espera. O lugar mais sombrio. Volume 1. Isso aqui vai ser uma trilogia. Muito bom. Muito bom. Livro que você tem que conhecer também, Milton Ratum. Ah, gente, né? Falei e conversei com vocês. Tem um vídeo aqui, tá? Eu vou deixar o link pra vocês. Zucati, tá aqui, ó. Roth, o escritor e seus livros, né? O Roth Libertado, que nos deixou esse ano. O meu escritor de coração. Um grande romancista americano. E que falou muito sobre esse homem moderno. Com muita graça, com muita inteligência. E principalmente com muita sacanagem, tá? Então, pra quem gosta do Roth, essa aqui é uma biografia autorizada, feita também, acompanhada por ele, que é muito interessante. Sobre a sua obra e sobre a sua pessoa. Philip Roth, Rest in Peace. Começamos o nosso palavrão. Estreamos com esse livro aqui, hein? Lincoln no Limbo. E é realmente uma paulada. Lindo livro. Uma linda construção. Livro vencedor do Man Booker Prize, do George Saunders. Livraço também, que eu gostei muito, muito mesmo. Aí eu dei uma pirada. E vou pirar mais. Vocês vão ver nas férias. Eu já estou com uma seleção de coisas pra ler. Comecei ontem, inclusive, a ler. Romances de detetive. Romances policiais. Sherlock Holmes. Estava lendo um estudo em vermelho. Eu gosto. Nunca foi uma literatura que me interessou tanto, mas agora eu meio que me peguei. Falando, pô, eu tenho que ler mais romances policiais, de detetive. E descobri o André Camilleri. O André Camilleri, cara, que escritor. É um italiano, tá? E ele vai fazer esse livro chamado A Caça ao Tesouro. Eu vou ler outro nas férias e depois faço um vídeo sobre o André Camilleri aqui. Ele tem o grande, um grande detetive, cara, aqui, que a gente vai conversar muito sobre ele ainda, que é bacana pra caramba. se se diverte a beça com as aventuras aqui do nosso detetive italiano. Ó, isso aqui eu tô devendo vídeo ainda. Eu tô com essa ediçãozinha aqui antiga, do James Baldwin, mas eu li na outra que emprestei. O quarto de Giovanni. Puxa, cara, o Baldwin bombou esse ano de 2018. Novas edições, foi resgatado. Tem um documentário, que infelizmente não foi pra Netflix, eu assisti em outro streaming. Eu Não Sou o Seu Negro, que vai falar também sobre a figura dele, que é fantástico. Então, Eu Não Sou o Seu Negro, é um documentário que você deve assistir e procurar sobre o James Baldwin, grande escritor, e depois a gente comenta mais aqui sobre ele. Leituras italianas, o palavrão vai de férias, vai pra Itália, cara. E eu já comecei a mergulhar no universo da botinha italiana. Ela tá aqui, ó. Domenico Starnoni, Laços Pô, que romance massa. Isso aqui, cara, eu fiquei muito, muito de cara. Eu gostei muito desse romance aqui, chamado Laços, sobre uma família que se destrói, vai se destruindo, e depois vai se reconstruindo da maneira que dá. Mas é sobre família, sobre posse, sobre amor, monogamia, um monte de coisa. Putz, e essa capa aqui é fantástica, né? Essa capa é fantástica. Coloca aí no vídeo pra eles, Gorda. Comecei o ano lendo O Sol na Cabeça. Bombou esse cara aqui, né? O Giovanni Martins. Você falou muito dele esse ano. Um escritor novo, da favela carioca, e constrói um texto maravilhoso sobre a favela e sobre a vida ali. Só que, cara, Kiki, né? Não é aquele cara que a gente vai procurar pelo olhar exótico da favela, mas pela linguagem, pela capacidade de escrita desse autor, que é muito bom mesmo. Giovanni Martins estourou e O Sol na Cabeça vale a pena, vale a leitura, tá? Um livrinho de contos, bem curtinho, bacaníssimo, barraneta. Outro cara que, cara, eu sempre que posso, recomendo, e tô devendo vídeo aqui, é o Luiz Henrique Pelanda, A Fada Sem Cabeça, do Pelanda, livro novo dele de contos. O Pelanda é conhecidíssimo cronista, um cronista, pra mim, o melhor cronista hoje escrevendo nos jornais. Eu gosto muito do Pelanda. E ele tem uma literatura, a crônica dele é uma crônica muito de memória, da percepção das coisas e da cidade, a construção de personagens. Ele é muito rápido e muito profundo, sensível pra descrever o que tá acontecendo ao seu redor. E aqui ele vai, em verdade, pelo conto e não deixa barato, não. É um grande livro. Antes eu gostava mais do cronista Pelanda, agora eu gosto igualmente do contista Luiz Henrique Pelanda e a sua Fada Sem Cabeça. Que livro legal. Na praia isso aqui. Começo do ano, que livro legal. Que livro bacana, bom, fantástico. No começo do ano não, no meio do ano, foi lançado já pra frente. No meio do ano, pra frente, A Fada Sem Cabeça, lindo livro. Perfeito, gente? Eu queria selecionar mais coisas aqui. Tem mais uma... Sei lá, três... Tem mais uns dez, doze livros aqui, que eu deixo pra uma outra oportunidade. Foram leituras que eu gostei também, mas não tanto, né? Se eu queria falar mesmo sobre 2018, eram esses que eu trouxe pra você. E deixo aqui a lembrança, não esquece, cara, não esquece que teremos o nosso... Em janeiro, o nosso desafio, tá? O nosso desafio do... O nosso primeiro desafio do palavrão aqui. Pra gente começar 2019 lendo. Separei quatro contos e você vai ler. Tem lá no Insta, e podemos deixar aqui embaixo a descrição, das datas de que... Onde cada conto vai ser lido. Então tem Machado, tem Clarice Lispector, temos Tchekhov e também o italiano... O que eu separei? Ah, cadê? Lutino Visconde, não. O que Lutino Visconde? É Italo Calvino. Italo Calvino. Beleza? No mais, gente, obrigado por esse ano incrível aonde o palavrão começou e tomara que a gente se encontre por muitos anos pela frente. Beijo pra todo mundo. Valeu. E aí E aí E aí E aí